Tinha curiosidade de te perguntar, como que você consegue levar hoje, cara, esse teu lance sozinho com as bandas locais e tudo mais, com a banda, com o Raimundo? Como você tá conciliando isso e se, tipo, é tranquilo? Como que funciona isso, cara? Sim, é super tranquilo. Cara, eu... a vida da gente é muito louca, né? Acontecem coisas na vida da gente e a gente acaba aprendendo lições, né? Quando acontece uma coisa ruim na sua vida, você tem que, ao invés de você cair ou se inferiorizar, enfim, né? Não, você pega aquilo e transforma aquilo numa coisa boa, num ensinamento, numa coisa... e foi o que aconteceu, né? Eu antes, né, Raimundo, minha banda, enfim... e aí em 2001, quando o Rodolfo saiu da banda, cara, eu tive um choque porque eu perdi o meu chão e de repente, cara, eu vi, eu tava sem opção, eu não tinha um plano B, uma coisa que eu pudesse, né, me segurar, enfim... E aí eu, com esse choque, eu tive que me reconstruir e descobrir que eu gostava muito, além do Raimundo, porque o Raimundo, ele... Quando você fica tocando só as músicas do Raimundo, você acaba se limitando musicalmente. Você fica limitado só o Raimundo, ali. E eu, cara, eu sou um cara que eu sou muito mais amplo. Eu gosto muito de tocar aquilo que eu gosto. Entendi. Que é, pô, que as bandas que fizeram a minha vida... Eu adoro tocar um Metallica, adoro tocar um Ramones, um Green Day, tocar um Chili Peppers, tocar um Sublime, tocar um Rapa... O Alice in Chains. Um Alice in Chains, tocar um... Bandas Nacionais, um Titãs, tocar um Paralamas, eu gosto, cara. São as bandas e músicas que fizeram a minha infância, adolescência e a minha formação. Então, eu descobri. Aí, quando houve esse rompimento do Raimundo, eu fiquei sem chão, cara. E eu descobri ali que eu tinha um negócio legal que... Até pra minha evolução como músico, como frontman, aquilo me ajudou bastante. Então, hoje, eu concilio o Raimundo, que é, lógico, que é a minha prioridade, com a minha carreira solo, onde eu faço shows com bandas locais. Faço show com uma banda que eu tenho, a minha própria banda. E rodo o Brasil todo, cara. Pô, três semanas atrás eu estava falando de Noronha. Caramba! Chama a Corrida 21K Noronha, que é a corrida mais bonita do mundo. Pô, em Noronha, e eu sempre fecho. Eu faço show que fecha o evento. E, pô, maravilhoso. Enfim. E eu tenho um trato com o Raimundo, que é o seguinte. Eu não fecho show com mais de um mês de antecedência. Então, eu espero dar um mês da data. Entendi. Isso foi bem em cima. É, porque eu não quero atrapalhar o Raimundo, jamais. A prioridade é o Raimundo. Mas uma banda do tamanho do Raimundo, se adaptar, tem um mês. Nenhuma banda do tamanho do Raimundo fecha show com um mês de antecedência. É muito raro. Pô, bandas assim você tem que fechar com seis meses. Até porque o cara tem que trabalhar, divulgar, fazer a coisa direitinho e tal. Então, é isso. Então, não há choques de datas. Eu trabalho bastante isso e tomo muito cuidado para que não haja esse tipo de situação. Um conflito aí, né? E estou convivendo muito bem. Estou super feliz, cara. Eu gosto demais de tocar as bandas. Eu sou um cara... Tem um cara que é workaholic, né? Aí, vamos botar com rock. Eu sou um rockaholic, sabe? Eu gosto demais de tocar. Eu gosto, cara. Eu gosto de tocar. Eu gosto de... Pô, eu amo Chili Peppers. Eu amo John Frussiante. Eu amo as coisas que ele faz. Eu gosto de tocar, sabe? Eu gosto de sentir aquilo que ele fez, sabe? De tocar aquilo. Enfim. E manter a chama acesa. Até porque existe um nicho muito grande hoje no Brasil. Abriu-se um mercado muito grande, né? Não só eu, como vários vocalistas das bandas andam fazendo. Até o Dinho está fazendo. Todo mundo está fazendo. Porque é bom. Cara, isso só faz bem. Isso só fomenta o rock and roll. A gente tem casas, né? Como a Dreams Motor Show. Que é um lugar que talvez, não sei. Num evento, talvez comportaria o Raimundos. Mas eu acho que agora é um... Como é que eu falo? É um nicho. É um circuito que pega justamente isso. Eu, sei lá, o Badawi, o Egipcio, essa galera. Para vir fazer shows mais, entendeu? Compactos. Compactos, né? Shows intimistas mais com a galera, assim. Então, cara, eu acho maravilhoso. Eu estou feliz. Eu estou trabalhando, fazendo o que eu amo. Que é tocar. E sempre foi muito mais para se divertir. E lógico, né? A vida acaba ajudando também ali, né? A gente une o útil ao agradável, enfim. E é muito bacana. E conhecendo pessoas maravilhosas. Você, pô. Ô, valeu, digamos. Cara, através disso eu te conheci. E hoje a gente é irmão, parceiro. Pô, eu estou aqui, né? Estou aqui no... É, no seu projeto aqui. Pô, e você viabilizou o meu projeto. E a gente está junto. E hoje a gente foi curtir. Hoje a gente foi ver as... Sabe? Então é muito legal, cara. E o Raimundos acaba me limitando. O Raimundos não. A gente vai, fica no hotel. E não sei o quê. Aí fica uma coisa mais fechada e complicada. Não sei. Então é isso, cara. Eu vejo muita coisa boa, assim, fazendo esse... Né? Eu tendo esse meu... E acontece o que acontecer. Eu tenho minha carreira agora, né? Eu tenho que se eu tiver aqui uma hora, por porventura, eu não sei. Lógico. Vamos bater na mesa. Mas acontece. Como aconteceu com a saída do Rodolfo. Que eu fiquei sem chão. Se naquela época eu já fizesse isso, eu já tivesse essa... Eu não ficaria tão abalado, tão... Tão... Né? Sem chão, né? Porque... Porque eu... Ah, beleza, Rodolfo. Mas eu já tenho uma carreira aqui que eu sigo solo. Aquilo me abriu os olhos. Aquilo foi muito importante pra mim. Hoje, hoje eu não tenho medo. Acontece o que acontecer. Eu sei que eu consigo seguir. E vou. E vambora, velho. Vambora. Tô feliz. Então, cara, é...